Nossa, eu quero um desse, mano, eu quero um desse! E... Meus amigos, mano, hoje eu tô deixando mais um vídeo com vocês. Aqui, mano, no canal Dada Horde, é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, estamos aqui no evento de Drift, da Ultimate Drift, rapaziada. Acabou de ter todas as batalhas que o Renato participou, tá ligado? Eu gravei tudo no Store do celular porque eu cheguei bem na hora, rapaziada. Olha isso! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sistema O que eu falei? Olha... Olha só isso aqui, gente É um paraíso pra quem quer fazer drip e não gastar mais de meio milhão igual você gasta no meu carro que eu não consegui andar ainda Aí você vem pra cá, que coisa legal É coisa linda gente imagina eu tenho um carrinho de controle remoto faz de verdade tipo tipo olha isso mano olha mano é muito perfeito caramba velho tem uma pista própria ainda também não a pichinha é perfeita própria para fazer isso olha que louco velho gente olha só isso aqui mano juro mano é coisa linda de que eu vi mano é como se fosse é dentro de real só que a gente caiu em controle remoto rapaziadinha bom deixa eu mostrar para vocês o carrinho olha mano que coisa legal mano olha olha mano olha o kit de ângulo de gêmeo do céu imagina comprar um negócio desse mano é como que eu faço para comprar um desse aí é um novo olha mano a inflação só trazer eu tenho um eu tenho um carrinho de de drift já rapaziada coloca aí editor um um trechinho do vídeo cara que louco rapaziada vocês viram mano o meu carrinho é 4x4 tipo ele faz drift mas mano não é suavinho igual esse daqui tá ligado ó olha que ele faz certinho ó olha isso mano certinho olha que coisa legal mano esse é o carrinho quando que custa o carrinho desse depende quando quando é depende começa a ficar cara essas brincadeiras aí vai assistir a minha não né é duzentão ai mano que da hora vei ó eu juro como que monta um desse bar� Ready see a gente para a gente andar gSON vem em colher legalком ali mano que louco e tem sede vai deixar eu andar um pouquinho mano com quem segura aí segundos ali amigos ali para mim counted porque por aqui mostram ela em casa verdade por muito os CNN torna à hearings que umawość que o Tá, mãe, do controle. Gente, se eu bater, não sei. Me desculpa, hein. Ai, meu Deus. Pera aí, gente, que eu vou pegar a mãe. Vai, meu Deus. É difícil, mano. É difícil. Gente, é difícil. É porque é lisinho, né? Tem que ser devagarzinho, ó. O cara faz devagarzinho. Ai, meu Deus do céu. Você quer passar aí? Eu posso passar, né? Não, pode ir, pode ir. Tem três mãos aqui, não? Pra frente é três. Se não, eu não vou ficar no pra frente, ele tem. Ah, tá. Ai, mano, eu tô aqui. Eu viro muito. Eu tô andando, certo? Não. Deixa eu ver como que vai. Dá uma aula. Mano, é muito difícil. Eu pensei que eu ia pegar e andar. Vai, ó. É esse aqui, ó. Olha, que coisa legal, mano. Olha. Nossa, mano. É muito da hora. O cara que eu senti, ele é bem sensível. Vai entender. Caramba, cara. Olha, eu acho que o primeiro já é difícil, mas o cara que tá atrás? O cara que tá atrás é mais difícil ainda, rapaziada. Mano, olha que coisa doida. Eu tô indignado. Mas, ô, Léo, eu acho que tava batendo por causa do vento. Tá ventando demais. É o vento, Léo. Pergunta. Eu não quero saber quantas vezes eu parcelo aqui, meu parceiro. Aí, ó. Aí, ó. Pô, sabe alguma coisa que eu tô pegando? Tipo, eu não tô conseguindo fazer o ponto e o terço. Tipo, no carrinho de controle remoto, pra mim, tá diferente. É o automático, o ponto e o terço é o automático. Ah, eu tô... Aí, ó. Viu? E essa é uma dica pô, mano. Aí, eu bati, ó, o que eu fiz lá pro carrinho, lá. Bateu no outro. Eu tô com a cor nessa, assim, eu tô com a proposta automática. Ah, é porque eu tô tentando virar? Ah, ele tá mais ouvido. Ah. O 4x4, ele vai sair do igual, assim. Entendi. A orientação da Z, você tem que controlar, assim, ele vai sair. Entendi. O 4x4, ele vai sair da madeira. Caramba, velho. O que eu tô passando isso aqui? Mano, ó, agora eu vou pegar a mãe, ó. É o roxinho, hein? É o roxinho, ó. Mano, é muito difícil. Meu Deus, tô ralando todo mundo, só ficar a porta, né? Véio. O 5x4 pega a pista inteira. É muito difícil. Eu não tô conseguindo acelerar e o carro fazia a curva, meu Deus. Você tenta dar o chifre antes de tentar na curva. Aqui vai entrar, vai entrar, bola acertada. Porque se você deixar pra acertar a cadeira da curva, ele vai passar reto, ó. Antes da curva, ó. Entendou? Ó. Caramba, eu tô conseguindo ver. O que é isso aí? Isso aí é do chifre. Mano, é bom. É o caramba, eu tô conseguindo ver o carro mesmo. O frenou. E a pista, ó. É o pouquinho, ó. O frenou. O frenou. O frenou. Mano, olha ele fazendo. O frenou. O frenou. O frenou. Nossa. Nossa, mano, olha isso aí, velho. Parece que é realzão. Nossa, mano, nervoso. Ah, vou fazer pra vocês. Ah, eu tô tentando também, eu duvido. Vou agachar aqui, que é pegar o teu tudo. Ué, tem barulho agora? É, acelerei, você viu? O barulho pra mim. Meu Deus, mano. Ele não dá a ré. Mano, eu faço a contrada, eu tô parecendo aqui do Fluxo. Ah, velho, acidente! Pô, é muito difícil, eu quero saber brincar, mas eu não tô conseguindo. Galera, ele é o rosto, tá? Ah, meu Deus. Aê, uia, quase. Olha, rapaz, eu tô importando. Olha, rapaz, eu tô importando, hein? Não, eu não, eu não, eu não, eu não. Meu Deus, meu Deus, mano. Ah, velho. Ah, velho. Gente, eu pensei que era mais fácil. Ó, boa! Eu tô tentando, gente, calma, eu vou conseguir. Nossa! Daqui a pouco a pista vira reta. Gente, é muito difícil. Ó, a primeira vez que vocês andaram era ruim também, ou vocês já eram bons? Por que eu tô vendo vocês andando ou parecendo? Três anos, Rob? Três anos? Três. Três? Três. Eu tenho 48 anos. Mentira! Dois anos, três anos. Ó, o Luar aqui tá 30 dias, mas basicamente ele já pegou um carrinho de setup bom. Esse carrinho é aquele. Esse carrinho é seu? Esse carrinho é meu filho. Nossa, parabéns, tá bem, né? Aí eu tiramos o sonho do menino. Dá uma botinha aqui de ver. Vai dar uma botinha aqui. A rinha dele, né? Eu tô deixando e dá uma botinha pra rir dele, ó, cuidado. É muito difícil, rapaziada. E ele toca, ó. Mano, eu pensei que seria mais fácil. É que o chão é liso, né? Não tem atrito. Gente, eu pensei que o bagulho era mais fácil, mano. Mas é, é legal. Mas é difícil. Olha, ele vim, ó. Tipo, você... Que é o daqueles carros lá? Meu Deus. Esse aqui é de iniciante. Eu já sou pro, ó. Ó, não me jogam daqui lá no meu peito. Esse dali é de iniciante. Não, eu tenho que ser pro, porque eu sou profissional. Ó. Nossa. É difícil. Mas é muito legal, velho. Você pega pra ver os caras que dominam, ó. Olha, olha que coisa. Parece que tá de drone, né? Enfim. Olha isso, mano. Mano, olha isso. Que coisa louca. Mano, é muito gostoso ficar assistindo isso aqui. E você fica a tarde inteira aqui. É o carro que varia, ó. O Eric ali, ó, parece. Né? Olha. 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 Olha, e qual que é o seu? O seu vermelhinho? Verdinho. É. E quem tá com esse vermelhinho atrás, Rosa? Eu. Olha. Olha. Um S7 no ponto. Chama esse... Não. Mano, nervoso, velho. Olha. Olha o aceleradão que dá. Se é eu, já bato lá no meio do filme. Nervoso, né, James? Bato caramba. Nossa. Parece real, hein? É, mano. É muito da hora, velho. É muito da hora mesmo, ó. Calma, como se fosse um carrinho de verdade. Já tomei o controle dos minutos. Ô! Você viu o que eu vi? Olha o que eu vi, fazia! Ai, fazia. Olha, anda até de ré, de quatro. De tudo? Hahaha. É? É? Ai, mano. É muito difícil. Mudou de lado. Mano, agora eu já dei uma ensaiadinha. Mudei aqui a luta de ação. Onde eu estava. Né, nervoso. Ai, mano. Eu tô nervoso agora. Quando a câmera liga, eu fico nervoso. Até agora você tava dominando. Tô ruim. Mano, eu vou deitar aqui, meu caro. Tento dar uma... Segurado no pé, pra ver. Ai, acidente aqui, na contramão. Contramão. Ai, meu Deus. É agora. Caraca. Gente, é muito complicado, mano. Eu tô me sentindo uma criança mais... Nossa. Matheus. 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 Matheus, venha aqui. Eu não consigo, tipo assim, entrar na curva e eu já viro pro lado direito, tá ligado? Eu boto pra trás... Matheus, sai. Ele escorrega sozinho daí. Vamos lá, Eliel. Agora você consegue, hein? Vixe, parece que foi. Tem uma super dica aqui do meu ajudante. Ele falou que eu tenho que acelerar pra caramba. Acelerar e... Ah, meu Deus. Passa aí. É, velho. Espera os carros passarem e você vai. Ó. Vai, 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 vai. Foi. Uh! Rapaziada, você viu o show de horrores que eu fiz? É. Não solta um bom. E aí, velho. Mano. Não, eu... Como que diria que você tá rindo? Olha, eu tô querendo... Eu tô querendo... Eu tô querendo... É difícil, mano. É. É muito difícil. Eu deixei um menininho que tava filoçado lá. É difícil demais, velho. Como que é? É fácil. É fácil. É fácil. Como ele venceu a pão, é um pouquinho mais caro a coisa dele, né? Ô, Valtinho. Oi. Quem sabe dessa carrinha? É bom, hein? Como é, cara? Olha... Olha uma Hort. E o que? Velho do céu. Calma aí. Vai ser tão prático, mano. Só dá as coisas. Tá, gente. Aí, mano. A gente vai todo domingo. Quanto custa pra me montar um? Um. 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 Oi. Um. 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 Um pouquinho dela. Ó. Quem quer mais uma? 10? Você quer. Eu já ensinei. Você já ensinei? Já. Agora tudo bem. Toque, men. Tiro. Vamos aí. Rapaziadinha, vou fazer minha grande assinatura Que aí falou que vai me dar um carrinho Eba Eu vou sair aqui na frente, ó Ai, eu tô no bairro, tá porque eu tô muito do lado E aí, ó Eu tô ligado Da loja? Da loja Ele mostrou os seus carrinhos, porque na hora que ele mostrou os carrinhos eu fiquei apaixonado, mano Juro, é muito massa Ó, agora vamos para o outro Quem vai me vender um carrinho aqui hoje? Ó, a gente vai me vender um carrinho aqui hoje E aí, piloto, vem junto com aquele grande caneta Eu quero comprar um carrinho pra ver que ele ia me vender um carrinho Dá, ó, dá pra você negociar aquele lá, hein Olha, esse do Braz, você quer vender não? Oi, tudo bom? Apareceu no vídeo aí É, mano Eba O cabecinho seu tá tomando metade da roda Valeu O que é isso? Quem que vai me vender um carrinho aqui, meu Deus? É, mano Fez um que ele vem vender carrinho, né? Parece aquele teu lá Você tá no centro Olha o Braz ali, ó Olha, rapaz, ligou aí o carro aí de dentro aí Olha, ele tudo quer sair da vó, ele não tem gosta Ah, não é forte não Olha, eu quero pagar bem baratinho Com o ventão Eu tenho bastante, hein Você quer levar isso aqui? Não tem que te botar um dinheiro Vou fazer o seguinte Gostei, tem que treinar mais Mas Amanhã eu vou Mas vamos que eu compro um Eu quero comprar um Eu já tirei o meu Ah, quero Rapaz, você me aperta Gente, até o final desse vídeo Eu vou conhecer alguém que vai dar um carrinho aqui Porque eu gostei muito da parada Tá bom então Esse negócio é que ele vai me dar Quando ele fala assim é que ele não vai dar um carrinho pra mim Como que é, ele vai te dar Vai dar um carrinho Então é isso rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui A gente já tá acabando Já tá ficando tarde Mano, tirei foto com a rapaziada toda Viguei com a gente drift Fui lá ver o Renato competindo, mano Foi bem da obra do evento, você curtiu o Jamie, hein? Nossa, valeu Brabíssimo, de verdade Mano, eu troquei o celular umas 4 vezes Eu acho que isso aqui, ó Vixe Maria Rapaziada, olha esse carrinho do Praia, mano Olha, tem até neon, velho Olha isso aqui Você controla tudo, seus luzes, pelo controle? Tudo com controle Nossa, quer vender? Ó, rapaz, o que é o Max Quartal tá aqui, hein? Eu compro, hein? Parceladinho Quanto que você faz ele pra mim? Quanto quanto? Quanto quanto? Com controle tudo, do jeito que tá aí? Olha aqui Se for parceladinho, eu compro mesmo, hein? Olha que coisa bonita, mano Dá uma voltinha, vamos ver se ele é top Olha isso aí, rapaziada Carinho do Praia Carinho do Renato, né, mano? Olha Nossa Não, esse aí é muito bonito, mano Mano, olha só esse carrinho, rapaziada Você tá maluco, mano Olha isso Nossa Nossa Que coisa linda, velho Nossa Eu quero um desse, mano Eu quero um desse Mano, eu quero muito um desse Mas é isso, rapaziada Ó, amanhã tem mais Tem mais evento Eu vou voltar aqui E eu vou sair com um carrinho novo desse pra casa Eu vou convencer um desse, cara Eu vou comprar, filho Ó, eu vou falar aqui pra você Se eu trazer um dinheirinho Dinheiro, sacado Em dólares Quanto que você me faz? Um dinheirinho Você vai estar no seu bolso Todo o dinheirinho Rapaziada, conversando com ele aqui Ó, aqui Traz ele aqui, ó Dá uma volta Esse carrinho aqui, rapaziada Com essa bolha aqui, ó Olha que coisa linda ele vindo Ó, vem na mão do pai Que você vai ser meu Que coisa linda Mano, esse carrinho aqui 4 mil 4 mil 4 mil Ó Olha o preço Olha ele Você lembra quanto você pagou no seu? Não Você aí de a frente Não Caralho 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 Marro Tudo no controle Olha o que eu tô comprando É Bom, bom muito Tudo bom? Deixa eu ver Tá louco Olha o que o jequinho da TV Tudo bom? Beleza? Sim Eu tô ali Um carrinho? Sim Tá tudo bom? Você tá bom? Sim, sim Você quer tirar uma foto Ela Vamos Um carrinho Uma piquinha Quê? Uma piquinha Oi Oi E aí Tudo bom? Obrigado 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 É isso Obrigado Gente, então é isso Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu acho que amanhã esse carrinho vai ser meu, tá filho? Amanhã você prepara o seu dinheirinho na churrasca que eu vou te dar dinheiro Demorou? Demorou É isso, gente Eu quero brincar, mano Eu gostei de ter Mas é isso, você passou esse vídeo, rapaziada, deixa o like O evento foi esse Espero que você tenha curtido o meu vídeo Ajuda o vídeo da rapaziada também de casa Cada um gravou alguma coisa diferente E é isso, mano Valeu, falou aí Tchau E aí